Hoje é dia de comprar arroz, meus amigos, pegar aqui um pacotinho de arroz, aqui arroz brasileiro aqui ó, Camil, 5 quilos, R$ 7,99, não tem imposto porque é comida, então R$ 7,99, pegando aqui o arrozinho, pelo câmbio de hoje, está R$ 3,69 o dólar carnadense, vai sair R$ 29,48 aqui esse pacote, então R$ 29,50 de real, quanto que está saindo no Brasil o prêmio Selection da Camil. Ó, esse daqui é pra você ter base mais ou menos de quanto que eu gastei numa comprinha, foi R$ 68,00 aqui já com as taxas, eu comprei com R$ 68,00 dois pacotes de arroz de 5 quilos, então 10 quilos de arroz, são 8 litros de leite, são 2 pacotes de 4 litros, esse negocinho aqui que é bom pra caramba, é 1 quilo quase, ou é mais de 1 quilo aqui, esse negócio árabe aqui é muito gostoso, aí comprei desses negocinhos tipo de Danone aqui, vem 8 cada um, sabores aqui, comprei esse extrato daqui, 650 gramas aqui de molho à bolhonesa, e essa marca aqui é muito boa também, comprei 250 gramas de parmesão ralado, 10 latas de atum, atum sólido e duas vitaminas, multivitamina para as crianças, vem 60 comprimidos, comprei duas, e comprei um pacote de pipoca, com 6 pipocas, aí esse aqui foi a minha despesa, R$ 68,57, não é barato, mas a gente tem que pensar que se fosse em real, R$ 68,00, o que que dá pra pegar aí? R$ 68,00. Agora eu vou dar um bolinho aqui no Dolarama, vou pegar o chocolatinho das crianças, aliás, essa loja aqui, esse Dolarama aqui, é uma loja bem legalzinha, quem tá no Canadá, conhece, é a favorita das mulheres, é o nosso famoso I-99, aqui você tem de R$ 1 até R$ 5,00, ó, aqui pertinho, aí você já passa na Tiff Store, ó, tudo de R$ 1,00 essas roupas aqui de saldão, ó. Aqui perto desse mercado, tem um Tiff Store, aí é bem baratinho as roupas aqui, aí eu venho às vezes pra ver se acho algum achado, aí eu pego, compro e já jogo pra frente. Olha essa pipoqueira aqui, é que a minha é profissional, mas essa é, é tipo, imitando o retrô, mas é uma gracinha, ó, olha o tamanho dela. Começando aqui a Pão dos Mil, indo pra casa, saindo do mercado, tem um bairro novo aqui, ó, conta casa nova. Começando aqui a Pão dos Mil, indo pra casa, saindo do mercado, 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 saindo do mercado.